Tava dando fuga, normalmente é até que isso aconteceu. Bora, D-Play. Quero ver se pegar essa daqui agora, hein? Liga, se liga. Aqui, ó. Vou até olhando pra trás, ó. Vou até olhando pra trás, então toma. Meu Deus, meu carro tá girando. Meu carro tá girando. Acho que eu vou usar outro carro aqui, né? Ah, você falou que esse... Ah, não, que esse carro aqui é bom, esse carro aqui é bom. Ah, então eu quero ver se o carro vai fazer isso aqui, ó. Nossa, quase que eu acerto, Mofi. Não acertou não, né? Não. Não, tá de sacanagem que você acertou. Eu acertei, tia. Mano, não é possível. Esse é muito bom, é absurdo. Mano, não é possível, véi. Tu tá na rua de baixo? Tô, tô aqui. Eu tô descendo. Cheguei. Você é louco, véi? Como que tu acertou um negócio desse? Ah, profissional, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Só pra gente começar, não quero ter que estragar o seu conteúdo, tá? Só que, você é direto ao ponto. Sabe que eu tô no RP há uns 4, 5 anos, né? Não tem nenhuma fuga. Eu, The Play, não conheço. Nenhuma. Nada vai me impressionar. Ah, é? Nada vai te impressionar? Nada, nada. Nada, 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 nada. Nothing, nothing, nothing. Nothing? Ok, ok. Yeah. Please follow me, ok? Ok. Just follow me. Opa. É subindo aqui, ó. Um papalumino lá. Meu Deus, olha. Você deve estar se pensando... É a fuga do norte, cara. Eu conheço também as fuga do norte, cara. Você conhece as fuga do norte? Conheço. As fuga do norte? Então, beleza. Não é a fuga do norte, ok? Uhum. É a fuga do comprar pão. Você conhece a fuga do comprar pão? Ó. A gente vai pra lá e bate ali, tá entendendo? Entendi. É a estratégia, né? É, com certeza. Isso é o conceito de estratégia. Obviamente. É que você não entenderia, né? Que você é meio leigo, assim, nessas... Sim, com certeza. Bora. Chief. Oi? O que foi? Alguém andou mexendo na base, né, garoto? Não, aqui eu só coloquei a fonte pra ir pra ilha, pô. Você conhece a fuga da ilha agora também? A gente tá quase no norte, velho. Tem várias fontes. O que é isso, né? Vamos embora. Você não vai jogar pra não cair. Não, meu Deus. Eu caí. Não, eu não caí. Eu não caí. Tô bem, tô bem. Tô bem. Tipo, essa ilha tá um pouco perigosa agora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Esse que é um skatista que começa a jogar GTA. GTA IP. Cadê, ó? Ó, a ilha cresceu também, você viu? Chief, o que que você fez com o nosso servidor, cara? O que que você fez com o nosso servidor? Mano, eu falei que a ilha... Eu falei que a gente ia pra uma ilha, só não disse qual, tá entendendo? Você não se ligou ainda, né? O que que é isso, né? Nossa senhora. Eu tô... Não, não, não. Não, não. Não entendeu? Não, não. Eu já tô dentro daqui, não tem como eu não ter entendido. Calma aí, eu vou te mostrar um negócio que você vai entender muito bem. Cadê você? Cara, Liberate City. O que que é isso aqui, cara? Pô, nossa, galera. Ele nunca jogou, eu acho. Se liga, vem cá, me acompanha, me acompanha. Aproxima, põe e aumenta. É isso que eu falo. Aproxima, aproxima. É o Renatão, né? É o Renatão. Põe e aumenta. Calma lá, calma lá. Vem comigo, vem comigo. Tá vindo, né? Tá acompanhando. Mano, isso aqui é o... Isso aqui não é GTA 5, não, mano. Isso aqui não é... Isso aqui não é possível, velho. Isso aqui é põe e diminui, tá entendendo? Porque isso daqui é de play. Põe o mapa e diminui as peças, né? É, não. Isso daqui tá complicado, não. Mas isso aqui é de play. Fala bucee... Olha aí, ó. Nossa, em qualquer lugar, tu continua sendo um, né, velho? Calma que eu quero encontrar um local que você vai entender onde que a gente tá. Opa. Meu Jesus. Pera aí. Ah, deixa eu me localizar aqui. Uma lombada do nada ali. Mano, isso aqui eu tenho certeza. A galera que tá vendo o vídeo, eu tenho certeza que a galera se ligou muito já, mano. Hum, será que eu sou leigo? Mano, eu acho que você é um pouquinho leigo, velho. É o que que você falou? Acho que você é um pouquinho leigo. Pera aí, nós temos que subir em cima dessa ponte. Nossa, eu subi da melhor forma possível. Talvez eu não subi. Falma, vambora. Essa ponte aqui é quebrada? Nossa, nossa, nossa. Tiff, caiu. Nada. Dá um tape, dá um tape. Me acompanha. Você não se liga... Mano, é impossível, velho. Impossível. Eu acho que eu já me liguei, mas... Nossa, o que é isso, velho? Vamos confirmar. Pô, fizeram aquela barreira ali de concreto. Bateu naquele ali e já era. Tiff, também olha o tamanho do mapa que você colocou. Se quer que seja perfeito, você já dá... Pera aí. Mano, eu só queria passar pro outro lado. Cara, eu que sou o programador e o Bife que fazem as imersões aqui dos mapas, mano. Que que é isso? Mano, cadê essa ponte, velho? Essa ponte liga no lugar que eu quero... Liga, liga, liga. Vem cá, vem cá, vem cá. Põe e aumenta. Eu tô aprendendo a andar nesse carro aqui. Ah, entendi. Vem cá, vem cá. Cadê você? Capotei, mas já tô chegando. Bora, bora. Agora... Quem é o local que eu queria vir? Por favor, me acompanha aí, fechou, velho? Se você conseguir. Mano, agora é impossível você não entender onde que a gente tá. Olha na direita aí. Não. Nada. Ah, não. Isso daqui é impossível. Isso daqui é impossível agora. Vem. Toma. Toma. Mano, impossível você não saber em que lugar é esse daqui aqui agora. Meu Deus. Aqui é os tempos quadrados? É, louco. Mano, a gente tá em Nova York, Mofi. Você falou que... Ah, eu já conheço todos os locais. Ah, show the play. Ah, um monte de coisa. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Me acompanha, então. Na primeira fuga em Nova York, Mofi. E só toma cuidado pra não crachar. Na Times Square. Na Times Square. Então, toma. Da onde que tu tira essas... Mano, da onde que tu tira essas coisas, Mofi? Ah, Mofi. Põe e aumenta. Só diria isso. Ih, já foi enguiçado aí, ó. Vambora. Primeira vez, hein. Fuga na Times Square. Vambora. Cara, calma aí. Deixa eu trocar de carro. Vamos... Calma, espera. Espera, espera. Ah, lá. Começou o choro. Não, é que isso daqui não tá dando. Isso daqui não tá dando. Tem jeito. Vamos. Bora, bora. Nossa, que bagulho louco. Que bagulho louco. Vambora. Mano, isso daqui é... Mano, bagulho louco. Já teve alguém aqui no Brasil de GTRP que gravou um vídeo com o mapa disso aqui, velho? Gravou sim. Agora fuga, não. Nossa. Isso acho que é um defeito do mapa ou é apenas... Não, não. Eu acho que não. Eu tenho certeza. Pô, mas isso aqui... Esse lugarzinho aqui é muito bom, velho. Ô, louco, dá umas fugas aqui muito massa, velho. Olha que... Depende de quem tá te perseguindo, né? No caso do gameplay, você não vai dar as fugas. Mano, se eu quiser, eu faço você me perder em dois segundos. Ah, não. Você não duvidou de mim, não. Nossa. Olha a pedra. Olha a pedra. O pessoal fala... Nossa, o Chief é bom nas fugas, cara. Mas é porque eles não conhecem o de-play e fugas, velho. Ah, beleza. Então, vambora. De-play. Vambora. Agora focando aqui a 100%, rapaziada. Nossa, mano. Que bobo. Não querendo me gabar, rapaziada. Mas já me gabando, é muito real ao da vida real, rapaziada. Muito, velho. Tá muito da hora, mano. Eu nunca vi um negócio, tipo, dessa proporção. Um mod dessa proporção. Absurdo. Deixa... Vou colocar de noite, Prif, pra dar uma imersão à noite. Vai, então... Nossa, agora eu vou voltar lá na Times Square. Vamos ver se a Times Square é iluminada mesmo. Nossa, então, calma. Vai, mas vai seco, viu? Vai fofo. Vamos ver se a Times Square é realmente... Nossa Senhora. É. É. É bem do iluminite, né? É bem do iluminite, né? Mas eu acho que... Por mais bonito que seja, eu acho que a galera gosta de ver mais de dia. Então, ó. Vou tacar um de dia aqui, ó. Um flashbang na A. Agora a gente foca na fuga certa, rapaziada. Uh. Pegue 360 perfeito. Matei. Imagina se fosse a fuga errada aqui, Jair. O quê? Ah, não. Nossa, tem mitrômit. Dá pra entrar? Não, não dá. Catedral. Ah, já seria muita imersão pra um roleplay só, né? É, não. Cê é louco. Aí o roleplay ia ficar bem do imersivo, né, meu? Sabe que eu não gosto desse, né, Tico? É, literalmente, adverte, né? ADM? ADM no jogo. No jogo online. Ai, como ele faz advertência online. Cuidado, hein? Rapaziada, tome cuidado. Ele aplica advertências e banimentos. Ele está soltinho, hein, rapazes? Tome cuidado, hein, rapaziada. The Play está soltinho pra dar uma advertência de você, hein? Se eu fosse você, eu não entraria aqui no New Era e começaria a usar hack. Não, pior que eu estou... O servidor é meu também. Eu estou incentivando a galera a usar hack, né, velho? Nossa, olha esse lugarzinho, que massa. Ih, The Play já não sabe mais onde que eu estou. Certeza. Dufi, né? Hum, duvido. Sai cera. Nem vou falar de onde. Sai sujeira. É, The Play. The Play, The Play. The Play, The Play, porque você está pausada em algum local. Mano, você... Ah, você mexeu? Filho da... Mano, você foi reto, velho. Meu Deus, cara. Mano, pior que eu tive um Deja Vu disso, velho. Caraca, que bagulho louco, mano. Que, sério? Aham. É tanta imersão no roleplay que você está fazendo até Deja Vu. Até Deja Vu. Esqueci aqui esse lugar, hein? É, tem água de fogo na altura. Calma aí, ó. Não tá para... Eu tô rabito. Tá valendo fixo? Óbvio. Ah, tá fechado em dezesseis aqui. Que isso? Mano, vamos... A gente tá em... Manh... Mãe rata. Mãe rata. Mãe rata. A gente tá em Manhattan. Vamos para... Esqueci o nome dali, velho. Rossi Rata. Nossa! Pega eu agora, então. Fuga nova. Nova York. Caraca, no trilho. Nossa, fogo no trilho. Nossa! O que o The Play é... É expert, é absurdo. O que o The Play... E se não acha trilho, não é The Play. Puxa, velho. Não sobe o carro? Mano, é só ir de ré, velho. Se as coisas não estão dando certo de frente, vai de ré. Oi! Tu gosta de ir de ré nas coisas, né? Que isso? Que isso? Ó, então pega, então. Nossa, se desse... The Play, The Play. Você é um danadinho, The Play. É isso, eu diria. Ó, tá para subir. Caraca, mano. Na moral, The Play. Eu posso deixar esse mapa aqui, para a galera... Cancela The Play. Isso aqui não dá para passar, não. Não dá para passar o caramba. Você é incapaz, cara? Caraca. Isso é fake net. Tem que mandar uma ré aí, The Play, por favor. Pô, e se tu passar aí, eu não consigo te acompanhar, né? Então, por favor, dê aí, The Play. Calma, calma, tá difícil aqui. Chif, eu acho que a gente tá louco. Canta aí. Ah, não, cara. Ah, e é... Ah, que isso, cara. Veio para a questão do anti-rollyplay. Vai, pega um carro... Ó, que isso? Eu ia falar, pega um carro e me mora na humildade, o cara já tome. Já. Calma aí, agora eu te espero, cara. Você abusou dos poderes. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Tá vendo? De forma honesta, você não consegue aplicar. Vai me aplicar advertência. Olha, cuidado, hein. Eu vou ter que aplicar... Não tem advertência, não é o The Play. Eu vou ter que aplicar... Medidas administrativas. Eu vou ter que entrar com as grandes medidas aqui administrativas, Chif. Mano! Bife, cadê você? Embaixo, The Play. Caraca, a gente tá no aeroporto. The Play. Vou fazer igual no filme de Velozes e Furiosos, aquele lado de Tóquio. Que filme é esse? Não, tô usando. Não, não. Não vou, não. Mais um pouquinho que eu conseguia, mano. Mano, que bagulho louco, velho. Bom, mas na moral, eu vou poder deixar esse mapa aqui para todo mundo jogar? Porque eu acho que não tem como, velho. Falando bem a verdade, rapaziada. Eu acho que não tem como, por acaso que é muito pesado. Eu tô com... Nem que sei quantos FPS eu tô, deixa eu ver. Tô com 37... Ah, não. 60 FPS. 60 FPS, mas tá chorando, rapaziada. Mas é porque tá com o maior gráfico, tu, mano. É, tem... Tipo assim, meu FPS tá ruim, mas tipo assim, comparado ao normal, né? Mas eu tô tipo a 100 FPS, queria. E o normal seria quanto? Eu acho que é uns 160. Aí, ó. Toma. Mas é porque é tipo, sei lá, né? Mas é, enfim. Mas, mano, eu acho que se a rapaziada quiser muito, mano, acho que dá pra gente... Pensar, né, velho? Fazer uma live e abrir um outro servidor, tipo, só pra rapaziada brincar. Olha Nova York, imagina que louco. O Nova York RJ. Que louco. Mas eu acho que não teria como manter, mano, tipo, um RP nisso. Mas daria pra, tipo assim, abrir um servidor só pra rapaziada brincar mesmo, tá ligado? Rapaziada, vou abrir um servidor no Roblox. Tá com isso. Do nada, começa. Mas se a rapaziada quisesse muito, acho que daria pra fazer um evento desse, tá ligado? Tipo, com uma outra... Nossa, o eventinho em New York é louco, hein, mano? Ia ser louco, mano. New York City, please go easy on. Se bater aí em 600 milhões de lá... Não, acho que tá ligado. Se bater 32 likes, só isso. Não passar disso, rapaziada. Aí os caras veem que tá com 32 e ninguém curte, mano. Nossa. Aí o Dplay vai lá e curte. Valeu, Dplay. Engana bobo o nome disso, fechou? Ai, ai, boche isso. Tô indo aí, tô indo aí. Agora falando sério, ó. Pô, a gente brincou pra caramba. Agora eu vou meter a fuga serinha. Tô aqui, Dplay. Venha, venha. Eu tô aqui embaixo. Tá embaixo? Deixa eu ver se eu consigo descer. Dá pra pular? Não. Calma. Tô descendo, vai. Agora é sério, Dplay. Pô, eu tava... Eu tava apreciando o mapa aqui, né, mano? Mas vambora, vambora. Fuga... Esse é bem, doutor, doutor. Eu que acertei. Ó. Moça! Não posso ver uma rampa que eu quero rampar. Pô, se tu acertar a fuga é absurdo. E eu acertei também. E eu fiquei preso. E eu fiquei preso também. Tô dando ré, tô dando ré. Vem de ré, vem de ré. Sem maldades, hein, crianças. Mano, dá um tapinha aqui em mim, véi. Papo. Mano. Eu virei skatista, véi. Virei literalmente skatista, véi. Mano, se eu der fixo pra caramba... Relaxa, Dplay. Eu vou subir aí. Duvido. Faz cera. Poxa, tá com essa mania chata. Pior que eu não tenho... Pior que eu não tenho como subir aí, não, véi. Eu vou procurar um método de DC. Acho um método de DC aí. Nossa, é um parking que louco, véi. Bora, 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 Dplay. Agora é sério, hein? Agora fuga 100% sincera. Bora, ó. 100% agora. Vale para o game? Óbvio. Tá bom. Pô, a gente tá em Nova York, né? Como que não vai poder a questão do... Engraçado, né? New York, New Yera... Yera. New Yera. Pô. Nossa, é que é? Chif, calma, calma, calma. Não valeu, não tá valendo, não tá valendo. O lugar é que é insano, hein? Nossa, nunca se mexe aqui, véi. Tu, cê é louco, véi. Só tem Nova York, eu sou bom, mano. Não, que eu... Agora foi esporte, véi. Não, eu... Aham... Ele é justo, né? Roberto. Roberto justo. Poxa, aqui não era a casa do Nico Bellic? Do... Por essas bandas. Do Nickinho? Do Nickinho. Nossa... Ai! Nossa, meu... Gente, é que, véi? O que é um... Mano, se eu fizer isso aqui, ó. Foi mal, pifo. Spoiler, não dá. Spoiler. Mas isso dá. Eu quero dar spoiler de algo que já aconteceu. Valeu de play? Pô, aí... Não, aí você forçou. Você forçou. Você prometeu pra mim que a fuga era justa. Você prometeu que a fuga era justa. Pô, eu subi no pé e acho que eu pulei por você. E você soltou minha mão. Tu viu a reflexão? Tô louco, véi. Tô louco. Não, eu me senti até mal aqui agora. Desci aqui, ó. Aqui atrás, aqui. Bora, bora, bora. Pra finalizar, hein. Pra finalizar. Pra finalizar. Vamos certinho, vamos certinho. Bora. Olha como ele vai, hein. Olha como ele vai, hein. Olha só, hein. Tá em Dublin. Tá aqui a Dublin, cara? É. Conhece bem, né, cara, dos estates. Nossa, pega essa fuga nova, então. Em teoria, todas as fugas aqui são novas, né? Não tem... Não tem muito... Hum... Será que você tem um ponto? Tu acha? Tu achas? Tu acha, Jiguri. Ó. Pega essa aqui, fuga nova, rapaziada. Caraca, pior que esse lugar aqui. É bom pra caramba. Pera, eu não te perdi. Eu não te perdi. Não, né? Não, né? Não perdeu, foi pouco. Só se for. Aqui a buzininha pra você aqui, tá? A buzininha aí, ó. Pra você, ó. Desencionado que o que? Já estou longe. Já estou longe. Longe, longe. Longe. Muito longe. Muito longe. O Fih. Já estou até em Nova York, pra você ter ideia. Isso é fake. Nery. Bati. É, rapaziada. Brabo demais esse mapa aqui, rapazi. Deve deixar no New Era? S ou N, rapaziada. Comenta aí pra mim. S pra sim, N pra não. De preferência, digitem sim ou não. S ou N. É um absurdo. E é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, comenta. Nova York. Só isso. É nóis. E é isso, rapaziada. 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 E é isso, rapaziada.